No ambiente envolvente E já nasceu o sol Pé no chão, ingratidão, irmão Nada a pedir, é Deus que vai dar a direção Tô vencendo degrauzinho por degrauzinho, irmão Eu tô subindo, tudo tá fluindo Sente esse ar, pra querer acalmar Olha esse tum-tum-tum que faz seu coração A dificuldade já vai passar Comece o seu dia já fazendo oração Bom dia, levante a cabeça, mete o pé e vai na fé Bom dia, pra frente que se anda, que foguete não quer Bom dia, levante a cabeça, mete o pé e vai na fé Bom dia, pra frente que se anda, que foguete não quer Ria no beat, só rir de pé, 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 zá, zá, zá E aí, o verdadeiro dog apaixonado, tenor V3 E já nasceu o sol Pé no chão, ingratidão, irmão Nada a pedir, é Deus que vai dar a direção Tô vencendo degrauzinho por degrauzinho, irmão Eu tô subindo, tudo tá fluindo Sem te recear, pra querer acalmar Olha esse tum-tum-tum que faz seu coração Olha esse tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t A dificuldade já vai passar Comece o seu dia de eu fazendo oração Bom dia Levante a cabeça, mete o pé e vai na fé Bom dia Pra frente que se anda, que foguete não tem Bom dia Levante a cabeça, mete o pé e vai na fé Bom dia Pra frente que se anda, que foguete não tem Ria no beat, só rir de pé O verdadeiro dog apaixonado tenor Aí, não importa quantas dificuldades vão vir no caminho Levanta a cabeça, mete o pé e vai na fé Fui Ei, pô, acorda, acorda, acorda Tá sonhando, tá atrasado Olha a hora, olha a hora Tá sonhando, tá? Tá sonhando, tá? Tá sonhando, tá? Tá sonhando, tá? Obrigado.